Bom, pessoal, vamos começar a reunião. É o seguinte, essa madrugada eu tive uma projeção, um lugar muito longe, muito longe quando eu falo, é algum plano extrafísico que não tem tanta conexão com a parte aqui da Terra, com o duplo daqui, mas algum ambiente extrafísico bem aprofundado. Quando eu caí para dentro do corpo de manhã, tinham se passado quase quatro horas enquanto eu estava dormindo e eu sabia que tinha algo e que era algo alto que eu não conseguiria lembrar no meu cérebro, mas que estava aqui na mente, mas que eu não conseguiria acessar aquilo como conhecimento direto. Então, quando é assim, eu fico quieto e eu sei que durante o dia vai lentamente descendo da mente para dentro do cérebro e aí aquilo acaba eu percebendo, por um motivo ou outro, o que está rolando horas depois. E foi isso que aconteceu. Eu tinha almoçado, eu sairia de casa nas 13h15 para vir fazer o curso aqui no IPPB às 14h, eu tinha almoçado, era por volta de umas 5 para 1h da tarde, uns 15 minutos até o táxi chega lá para me pegar. Eu fechei os olhos um instante, eu tinha deixado um CD de mantras cantando os mantras do Krishna ali de fundo e aí fechei os olhos um pouquinho, tinha tomado café, o Rama do lado, a Viviane estava sentada do meu lado ali e eu quietinho fechei os olhos. Na hora que eu fechei os olhos, eu percebi uma presença extrafísica em diagonal à esquerda no campo energético da sala, uma presença masculina, era um dos espíritos hindus do grupo dos iniciados. Mas o olhar dele, bem fixado assim na minha tela mental, percebia claramente a testa dele, o turbante, aquela indumentária clássica que eles mantêm por algum motivo deles. E aí surgiu uma imagem na minha frente, em frente ao meu chakra frontal, bem aqui. Para mim a surpresa era um girassol enorme, quer dizer, tinha o núcleo do girassol que ele sente e as pétalas abertas. O girassol é amarelo, um grande girassol aberto aqui na minha frente. E era um girassol que é como se ele respirasse, ele estava vivo na minha frente. Ou seja, isto é uma forma mental, uma forma pensamento projetada por ele na minha frente. Na hora que eu vi a figura do girassol, eu sabia que durante o sono, que eu não tinha lembrado, tinha a ver com aquilo que estava projetado na minha frente, era para fazer o link para eu lembrar. Então, eu me concentrei nessa figura do girassol, ele foi se transformando, o meio do girassol foi virando um portal energético e as pétalas foram virando um outro portal sobre ele. Quer dizer, um portal dentro de um portal e começou a mexer, vibrar. E aí eu percebia que viria de outro plano para cá, através daquela imagem, alguma coisa que entraria aqui como um bloco de ideias, para eu acessar o que eu não tinha lembrado, voltando da projeção de manhã. E aí eu me concentrei naquilo e, de repente, virou uma esfera dentro de uma esfera, na verdade, que era um portal dentro do outro. E aí eu não via imagens através disso. Era como se fosse um sol dentro de um sol. E começou a entrar um monte de ideias. Na hora que essas ideias entraram, aquilo me deu um prazer. Não é prazer físico, é prazer consciencial. De estar ligado a uma manifestação superior, que era uma representação entre planos do que eu tinha visto, mas não lembrava. Mas a energia não deixava dúvida. Aquilo me deu um contentamento interno, uma inspiração, uma alegria interna, uma vontade de fazer melhor, de ser melhor, de expandir melhor as coisas. E eu estava na borda para sair de casa para um curso de projeção com uma ótima turma aqui. Eu, lentamente, entrei num estado alterado, mas não aquele estado alterado que te deixa meio fora do ar. Eu teria que sair minutos depois, mas um estado alterado, mas bem pacífico ao mesmo tempo, estando aqui, mas com a vibração já ligada naquele parâmetro superior. Então, em frações de segundo, desciam umas ideias na minha cabeça. E o que eu lembrei, rapidamente? Em visões antigas, relatadas por sensitivos, médiuns e outros projetores, está a descrição, muitas vezes o plano espiritual se manifestando, projetando uma imagem na frente da pessoa. Ou vários percebendo, como se fosse um símbolo de união entre planos. Um dos símbolos clássicos, uma esfera dentro de uma esfera. Ou, como diria um hindu, um sol dentro de um sol. Ou a figura de uma pequena chama dentro de uma chama maior. Quer dizer, me veio tudo isso na mente e ali estava um girassol que tinha virado um portal dentro de um portal. De repente, virou o girassol de novo. A parte central dele e as pétalas em volta. Mas eu não via como pétalas, eu via como se fosse algo circular e as pétalas dentro e no centro o núcleo do girassol. E aí essas ideias foram fluindo. E aí me veio justamente a intuição de colocar o girassol nas mãos. Então, virei rapidamente, eu já estava com ele aqui na ideia. Interpenetrei nos chakras das mãos a figura dos girassóis. E fiz assim. E comecei a sentir uma vibração maior nas palmas das mãos. Aí eu comecei a pensar. Eu poderia visualizar a figura desse girassol e concentrar, ao contrário, o girassol daqui para lá, mas visualizar ele de frente para cá. Ou poderia virar e imaginar que o meu chakra frontal já é o próprio girassol. Daqui para lá. Mas eu posso visualizar ele ali e ele de frente para mim. Numa visualização. Se eu quiser exteriorizar energia, eu vou visualizar ele aqui e ele aqui voltado para lá. Para frente. E aí, como se fosse o chakra frontal em forma de girassol e o chakra das palmas das mãos. Se eu quisesse visualizar para uma meditação ou um estado assim reflexivo, eu visualizaria ele de frente para mim. Está dando para entender, né? É uma figura que, na verdade, é a representação de algo espiritual. Aí deu a hora de sair. O taxista ia chegar, eu tinha que descer. Falei, tudo bem. Quando eu vinha no táxi para cá, aí eu falei, eu acho que é melhor fazer uma reunião logo depois do curso, para eu passar isso enquanto está na minha mente. Porque eu vou estar fazendo o curso durante várias horas. Quando for a noite que eu voltar para casa, eu vou perder o pique disso tudo. Essa energia é toda. Porque eu vou estar com o foco para as coisas do curso. E aí, depois, quando eu for fazer, eu vou fazer de uma forma fria, intelectual, lembrando, eu quero fazer enquanto eu estou no calor daquilo, dentro da vibração daquilo, o dia todo. Aí marquei para vocês virem depois do curso. Fizemos o curso aqui das 14 às 17, e aí a gente faz o intervalo das 17 às 18. Aí eu vou ali para a salinha, ligo lá o ar-condicionado e descanso durante uma hora, faço um lanche, tomo água, descanso, ponho música, e às vezes ali na salinha eu vejo outras coisas no intervalo do curso. E aí eu volto para as 18 às 20, para o segundo turno do curso. Eu estou na salinha, sentado, já tinha feito o lanche, fechei os olhos, assim que fechei os olhos, o girassol de novo. Na minha frente, eu comecei a sentir prazer novamente. Eu não tenho como descrever para vocês o prazer que essa imagem me trouxe. É um contentamento interno, uma felicidade serena, com essa imagem ligada, não é somente uma forma mental ou algo. Eu não imaginei, aquilo apareceu na minha frente. Aí eu não percebia as presenças que estavam ali, mas estavam ali, várias delas, que já talvez conectado para agora, para essa reunião. E aí que aconteceu o mais importante. Novamente, o girassol virou um portal, e um segundo portal onde aquele estava dentro. E aí abriu, e eu comecei a ver lugares extrafísicos. Cenas de planos, de ambientes, sítios extrafísicos. E aí eu vi o lugar onde eu estive durante a noite, e não tinha me lembrado. Quando eu vi, eu relembrei tudinho. O que eu tinha feito lá, o conselho que tinham me dado, as orientações, o que aquilo representava, e que isso era como se fosse uma iniciação, como se estivesse sendo um fragmento de um ensinamento, que iniciados antigos trabalhavam uns com os outros, sem revelar, e que aquilo estava me sendo passado, para eu poder compartilhar também dentro da vivência. Então, eu lembrei de vocês, da gente fazer a reunião aqui. Eu não poderia passar isso durante o curso, porque pressuponha no curso outras coisas, e precisava de tempo para chegar e fazer esse trabalho aqui. E eu via os lugares, teve um lugar que eu vi, que parecia um spa, parecia um ambiente de natureza, mas é a natureza sem a coisa daqui de baixo. Você fala, natureza, você pode ficar ali, nenhum mosquito vai pular em você. Não tem o sentido de ficar, estou na natureza, de tomar cuidado, que ali passa uma cobra, ou ali vem uma abelha de ferroar. Você não tem esse sentido. O próprio ambiente te acolhe. Você sente que está em um ambiente sereno, pacífico, uma coisa plasmada, como se fosse um spa cheio de natureza, mas com uma calma, uma coisa boa. Logo depois desfez aquilo, e eu vi ao fundo, como se fossem prédios todos de energia, não eram prédios compactos, eram prédios altos, com um formato diferente, como se fosse uma comunidade extrafísica, um ambiente extrafísico, que lembra as coisas dos formatos daqui, mas sem condensação, etéreo, fluídico, vamos chamar assim. Eu não tenho como descrever isso na linguagem daqui, que é outro ambiente onde eu estive lá fora. E eu sabia que aquele símbolo do girassol era a conexão para tudo isso, para eu poder ficar conectado. Aí eu me lembrei da esfera dentro da esfera, a chama dentro da chama, de descrições que eu já vi pesquisando a literatura espiritualista geral, descrições de outras. Então, a figura do girassol, o núcleo é como se fosse uma esfera, as pétalas é a outra esfera, ou uma chama dentro da outra chama. Quer dizer, duas coisas intercaladas. Então, me veio que a visualização da figura do girassol é capaz de posicionar a mente da gente ligada em uma esfera superior. E aí, precisa vocês fazerem para a gente ver. Porque eu estou repassando para vocês como rolou comigo. Então, eu gostaria de fazer, sugerindo, faz isso agora, faz isso agora como uma prática. Para vocês também verem o efeito, e é claro, o efeito vai dar de acordo com cada um. Mas eu acredito que o efeito seja muito legal em função das presenças espirituais que passaram, por exemplo. E na hora que eu estava na salinha, que eu visualizei novamente, o topo da cabeça abriu na hora. Eu começo a sentir vibrações e formigamento abre, como eu estou sentindo agora. Como se tivesse um fluxo aqui. Quer dizer, uma superintendência dos mentores, dando a cobertura espiritual para isso. E aí, eu vou fazer com vocês, vou sugerindo, vocês vão tranquilamente fazendo. No final, cada um conta o que sentiu. Para a gente fazer um rescaldo geral e tirar uma média. E para fora, de novo, está formigando aqui, é impressionante. E aí, no finalzinho, eu vou abrir o computador aqui, tem uma mensagem para vocês. Eu recebi na quinta-feira, na verdade, eu escrevi. A Viviane estava comigo lá, a sala cheia de luz. E eu escrevi isso aqui. Fui eu que escrevi do meu jeito. Mas o influxo, a inspiração, ela vinha do ambiente espiritual lá de casa, que estava muito legal. E aí, eu fui escrever isso aqui, que é dedicado a pessoas que estudam e trabalham a parte espiritual. Ou seja, não é só para vocês, é para qualquer estudante espiritual que possam discutir, ler ou ver a gravação disso. Mas, como vocês estão aqui, é o tete-a-tete. Eu, ontem, na palestra, li esse texto aqui no PowerPoint, o pessoal queria a cópia. Mas, aqui, eu vou ler para vocês. E o Jefferson está gravando aqui a reunião hoje. Quem sabe, depois, se ficar bom, a gente pode repassar isso em aberto. Mas, aí, a gente vai fazer aqui. É uma coisa nossa que o Jefferson está gravando. Se der certo, a gente disponibiliza. Mas, o importante é a reunião. Não é a filmagem, não é nada. A gente está fazendo algo aqui. Se der, a gente compartilha. Mas, o foco principal somos nós aqui. Porque, nós trabalhamos aqui, fazemos as coisas juntos aqui. Se der, a gente repassa. Se não, fica uma coisa como tantas outras que a gente já fez. Mas, se der certo, a gente compartilha. Está bom? Vocês vão fechar os olhos. Eu vou sugerindo os tempos de visualização. e, pode ser que, durante isso, eu talvez sinta outra coisa ou alguma inspiração e, talvez, peça outra coisa. Jefferson, a gente vai fazer com a luz acesa mesmo? O tempo todo, não é? Está. Senão, não dá para gravar. Que a gente diminuiria a luz, ficaria tudo bem. Está. Então, vamos lá? Fica aqui, Rama. O Rama está aqui. Vem para cá. Vem. Sobe aqui. Vem cá. Vem cá. Está. Vem para cá. Fica aqui. Quietinho, hein? Quietinho. Vamos lá, pessoal? Feche os olhos, então. Bom, cada um de vocês procura elevar os pensamentos a um poder maior do que nós todos, uma causa maior, interpenetrante a tudo e a todos, o amor mais lindo de todos e que isso seja em espírito e verdade e que seja de coração, que seja algo real, com sentimento alto e pensamento positivo. cada um de vocês tem sua forma de se conectar ao alto e com a liberdade de cada um procura se ligar a parâmetros mais altos, cada um do seu jeitinho. Inicialmente, leva a atenção para o seu peito na área central peitoral e visualiza o chakra cardiorrespiratório se abrindo, uma esfera de luz, cor de rosa no peito, o rosa é a cor de sentimento, como se nascesse o sol do amor no teu peito, bem no meio, com um grande amor, todos os seus sentimentos maiores nessa esfera rosada no peito, como se surgisse um sol internamente no seu peito e lentamente ele fosse se expandindo, com suavidade e sentimentos altos. Vocês sabem que tudo que se processa no chakra peitoral acaba irradiando para as mãos, porque os braços estão encaixados no tronco, então os sentimentos maiores fluem para as mãos e isso também ocorre quando a gente capta pelo alto da cabeça, desce até o peito e flui para as mãos num trabalho de cura, de qualquer forma de passagem de energia. Peitoral rosa, suavidade, sentimentos altos. Chakras das mãos acesos, como se você estivesse um sol em cada mão e nas pontas dos dedos pequenos sóis, mãos de luz, mãos acesas, chakra cardíaco aberto. Leva a atenção para o chakra frontal, a parte interna da sua testa e é como se surgisse um pequeno sol aceso dentro da sua testa, como um farol que se abre no meio da mente irradiando pelo frontal e se abrindo suavemente, sem fazer força, um sol que brota da testa de dentro para fora, representando o chakra frontal. Visualiza agora, utilizando-se da capacidade da imaginação, visualiza na sua frente uma grande flor, um grande girassol, pairando em frente à sua testa, de frente para você. Mentalmente, visualize o centro da flor e as pétalas em volta, uma coisa viva, projetada na sua frente, frente a frente com você. Imagina um girassol vivo, que pulsa suavemente, como se respirasse e como se ele representasse a espiritualidade mais alta em forma de girassol à sua frente. suavemente, concentre-se nessa imagem em frente e observe o que você sente ao fazer isso. Quais são os pensamentos que surgem, sentimentos, as energias? agora, enquanto essa flor está em frente, faça o seguinte, visualiza que dentro da sua testa emerge um outro girassol de dentro para fora, em que você olha esse girassol na testa de frente com o outro girassol em frente. Visualiza nos chakras das mãos mais dois girassóis, um em cada mão. Você tem um girassol aberto na testa de dentro para fora e dois girassóis nas mãos, abertos, um em cada mão e um girassol em frente de frente para você. Preste atenção nisso, deixa o fluxo da energia fluir pela testa e pelas mãos tranquilamente. Enquanto isso, pensa nos familiares, as pessoas que moram na sua casa, incluindo animais, presentes, plantas, o ambiente do seu lar com esta luz. Lembra? A cor do girassol é esse amarelo que lembra o sol. Amarelo, cor da clareza mental. Cor que traz luz nos pensamentos, clareia a aura da cabeça, faz tirar de nós coisas escuras, porque a figura do girassol ela é solar. Ela está associada com a representação de uma abertura, de um sol, de uma luz, tudo aquilo que clareia a nossa jornada. É um farol que se abre, sendo que o girassol representa este farol, esta luz, o sol, que não é apenas o sol físico, mas a luz que gera vida e bilhões de outros sóis, representada na figura do girassol. do girassol, ou, ou. e pensa também, no bem da humanidade, física e extrafísica, pensa em coisas boas para todos os seres, e agora repousa as mãos, e apenas pensa no girassol em frente, somente ele, de frente a você, se puder, visualiza que esse girassol, é como se irradiasse uma energia para o seu rosto, como se fosse uma luz maior, que viesse incidindo, sobre sua face, sua expressão, nesse corpo que você, está reencarnado no momento, como a luz da renovação, da regeneração, na expressão do seu rosto, luz, luz e luz, Enquanto você vai visualizando isso, um dos mentores, que projetou isto para mim, me disse que, é excelente, harmonizar os pensamentos, com a imagem do girassol, momentos de agitação, momentos dramáticos, sei lá, você não consegue se sentir em paz, visualiza o girassol e harmoniza, alinha, você, com essa imagem, que esta é, uma imagem auspiciosa, para meditação, para alinhamento espiritual, para serenidade, em momentos difíceis, equilibrar, e que isto, pode fazer muito bem, sendo feito, na hora de deitar, toda noite, com pensamento elevado, pedindo, espiritualmente, aos mentores, que orientem, as saídas do corpo, durante o sono, para que tudo role bem, para vocês, visualize-se um pouquinho, depois você deita, e se puder, dorme pensando, no girassol em frente, é uma poderosa, imagem espiritual, que interliga, a planos superiores, e por isso, está sendo passada, para vocês hoje, aqui, nessa reunião, finalmente, observa, por dentro, o que você sente, a nível de pensamentos, sentimentos, e energias, no próprio corpo, inclusive, você, por dentro, observa o silêncio mental, a sensação de calma, de algo tranquilo, em você, por dentro, um silêncio interno, uma harmonização, se observe, presta atenção, nos outros chakras, vocês sabem fazer, devagarzinho, vai voltando, ao seu estado normal, bem tranquilamente, dar uma espreguiçada no corpo, para ativar novamente, ficar dentro do normal, procurei fazer, de uma forma bem condensada, vocês fazendo em casa, pode fazer com mais tempo, mais espaçada, é que aqui, é mais para aprender, a fazer, e o momento, foi hoje, os mentores, estão aqui com a gente, porque, veja, isso rolou mais cedo, eu vim aqui para o curso, para o pessoal, que estiver assistindo a gente depois, eu estou aqui, desde as 13h30, comecei a dar aula, das 14h às 17h, parei para o intervalo, das 18h às 20h, isso falando o tempo inteiro, e com calor suado, eu tive que trocar, de camisa, e agora, a gente está fazendo isso aqui, de improviso, não estava marcado, a gente resolveu, fazer hoje, então, é mais o lance, de ser hoje, se eu amanhã, fosse fazer isso, eu faria isso, mas já dentro do clima, meu mesmo, de olha, vamos fazer, elaboraria inclusive, mas eu perderia essa, todo esse environment, esse envolvimento, espiritual, que está hoje, presente aqui, já desde que eu desci, acordei de manhã, está o dia inteiro, e eu espero, que continue essa noite, fora do corpo, quando for, e para vocês também, visualiza essa imagem, do gira só e vê, o que que rola, mas independente dessa noite, é uma coisa que pode, você fazer em outros momentos, e é claro, acrescentar do seu jeito, criar em cima, e aí vocês, tem maneira cada um, de se adaptar, mas tinha que ser hoje, porque, está quentinho o negócio, veio hoje, então amanhã, já seria de outra forma, porque senão, a gente poderia fazer de outro jeito, programar para vir, todo mundo banho tomado, porque tem uns aqui, que estão suados, igual eu, Everton, é motorista de Uber, para quem está assistindo a gravação, trabalhou o dia inteiro, está aqui, Jefferson, está na filmagem, trabalhou o dia inteiro, com os atendimentos, Viviane, trabalhou com os atendimentos também, mas estava aqui comigo, desde cedo, trabalhou também, trabalhou também o dia inteiro, você estava na obra hoje, e daí, assim, a gente não, 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 não está vindo cada um de um espaço, não, a gente está em reunião de improviso, a gente está em São Paulo, aqui no bairro de Ipiranga, hoje é 11 de maio de 2019, hoje é 11 de maio de 2019, olha o ramo aqui, né, e foi feito de improviso, e caso essa gravação fique boa, e alguém assista, a gente joga no YouTube depois, se algum de você estiver assistindo, entenda, isso não foi feito para o YouTube, isso é uma reunião nossa, eu que resolvi gravar, porque se ficar bom, a gente disponibiliza, mas não é um estúdio, o objetivo nosso não era a gravação, era mais a reunião nossa, mesmo aqui, depois de cada um na sua atividade, ainda fazer isso até tarde, agora já vai quase 10 horas da noite, né, então feito de improviso, para que quem assista eventualmente, entenda, a gente já faz isso há anos, é um grupo de amigos, que a gente está fazendo de improviso, e não foi feito como gravação, para eu que estou deixando em aberto, essa possibilidade, para poder passar essa prática, para outras pessoas, né, então quem assiste, entenda, é uma reunião nossa, que a gente está dividindo, não é feito para o YouTube, é uma reunião que a gente está compartilhando, e é claro, ao compartilhar uma coisa dessa em aberto, você se expõe, porque entra um, fala assim, olha a reuniãozinha que o cara fez ali, mas vai ter um monte de gente, que vai pegar a essência disso, e você vai poder trabalhar, essa técnica e crescer, então é para essas pessoas, que o programa, que a gente está gravando isso, dando essa chance hoje, e vocês que estiverem assistindo, isso é uma reunião, depois de tantas outras, ao longo de tantos anos, e agora a gente está tentando disponibilizar, muita gente gosta da parte espiritual, está no interior, não tem acesso, então talvez possa ajudar, no trabalho delas, uma prática dessa, possa quem sabe, melhorar alguém, mas eu tenho ideia, que alguém pode ver isso aí, e taca pedra em cima, isso faz parte do jogo, mas isso é problema dela, não meu, nem nosso, nosso negócio é tentar jogar algo espiritualizado, e que aconteça, o melhor para todo mundo, agora para a gente terminar, eu queria que vocês fechassem os olhos, e escutassem isso aqui, que eu vou ler aqui para vocês, escrevi isso aqui, de quinta para sexta-feira, eu mesmo escrevi, mas, a inspiração veio dos mentores, que trabalham comigo, esse pessoal que me atura, aí há tanto tempo, me passaram isso aqui, essas palavras, são para vocês, eu quero oferecer, para quem estiver assistindo também, não para fazer média não, é que esse texto, é oferecido para todos os estudantes, e trabalhadores espirituais, de qualquer área, que gostam do bem, da luz, e que estão trabalhando na terra, em função de algo melhor, ninguém é anjo, ninguém é missionário, ninguém é especial, somos toda gente, com defeito e qualidade, tentando melhorar, e assim eu acho, que quem está assistindo a gente também, não tem mestre, não tem anjo, tem espíritos encarnados lutando, trabalhando, e assim a gente vai fazendo algo bom, e melhora o meio, dentro da gente e em torno, é o que dá para a gente fazer, está bom? Então isso vai para todo mundo, que gosta da parte espiritual, e que trabalha em cima disso, estuda, ou gosta de alguma forma, está bom? Vamos lá, eu dei o nome do texto, é assim, quando eu te vejo, em espírito e verdade, falando de algo mais, além dos sentidos convencionais, eu vou ler então para vocês, eu olho, para os teus olhos, e vejo algo mais, a tua presença espiritual, eu olho para as linhas do teu rosto, e vejo além dos traços do tempo, algo mais, tua experiência perene, eu olho para os teus braços, e sei o quanto tu tens trabalhado, porque eu vejo a luz que te motiva, eu olho para os teus pés, e penso nas marcas dos teus passos, em muitas trilhas, eu sei do invisível imanente, que te guia, eu olho para o teu peito, e vejo algo mais, em teu coração, ah, eu sei daquela luz, que brilha mais do que bilhões de sóis juntos, eu olho para o alto da tua cabeça, e vejo uma linda flor amarela, desabrochando, eu sei que é o teu chakra coronário, se abrindo para o infinito, eu olho para as tuas mãos de luz, e vejo uma aura multicolorida, eu sei do teu serviço de passos energéticos, eu olho para ti, por inteiro, e vejo algo mais, além da forma física, sim, eu vejo o eu real, tu mesmo, em espírito e verdade, eu olho mais ainda, e vejo a impressão do divino escultor em ti, porque tu és centelha vital dele, e assim, eu te reconheço como espírito imperecível, eu olho para ti, e penso no todo que está em tudo, então, o zimbório celeste se reflete nos meus olhos, e só fica uma luz em tudo, e mais, não sei dizer, dedicado a ti, estudante e trabalhador espiritual, que, mesmo submetido às provas do mundo, ainda continua perseverando, na senda da luz e do bem, sem olhar a quem, em espírito e verdade, paz e luz, então, gente, eu escrevi isso de quinta para sexta, achei que seria legal agora, ler isso para vocês, no contexto dessa reunião, e também compartilhar isso, com as pessoas que estão, assistindo a gente, caso a gravação fique legal, para a gente, disponibilizar, eu escrevi isso aqui, mas, na verdade, era refletir no ambiente em torno, na sala de casa, de quinta para sexta, veio isso, que é uma forma também, de homenagear, homenagear, outras pessoas que batalham, por algo na terra, porque, um monte de gente, com um clima negativo, mas está cheio de espíritos legais, reencarnados na terra, trabalhando, aos trancos e barrancos, trabalhando, é o cara no centro espírita ali, o outro na Umbanda, o outro na teosofia, o outro no ocultismo, o outro no hinduísmo, o outro no grupinho espiritualista em casa, cada um trabalhando do seu jeito, mas voltado para a luz, e sempre pelo bem, estamos falando de coisas, positivas, que tem muita gente, igual a gente, espalhada pelo mundo, em áreas diferentes, que às vezes não tem acesso para conversar, às vezes todo mundo caindo de pau em cima, a família não entende, os amigos não entendem, esse pendô espiritual, então eu escrevi isso aqui, para que as pessoas, que também estão distantes, também recebam a mesma coisa, porque também é para elas, elas também são irmãos de jornada, na parte espiritual, então, há um elo invisível, ligando todos nós, de todas as áreas, que é a luz, então é legal escrever algo assim, e deixar em homenagem para todo mundo, agora, eu escrevi, mas a atmosfera que vem, era dos mentores, que também eles pensam isso, o mentor não chega e fala, cresce, rala, não, ele ama a gente, essas caras espirituais, essas presenças sutis, masculinas e femininas, quando aparecem, é um sentimento legal, esse pessoal não está aí, para ficar dando bronca só, eles tratam a gente com carinho, respeitam a gente, nenhum deles vai forçar a barra com a gente, respeitam o nosso tempo, nossas escolhas, entendem quando a gente erra, porque sabem que nós temos altos e baixos, estamos crescendo, e nos ajudem incondicionalmente, sem cobrar nada, sem ficar toda hora enchendo o saco, sem doutrinar ninguém, o que esse pessoal quer, é que a gente desperte, e cresça, porque essa é a tarefa nossa, ao descer aqui na terra, e aí o melhor caminho, é algum caminho espiritual, seja lá qual for, pela luz, aí esse texto é justamente, para isso, gostaram? Se alguém disser que não gostou, vai se tomar, vem cá, vem cá, sobra aqui, vem cá você, vem cá, e aí eu peguei aqui, na internet, só para vocês terem uma ideia, a definição do que é um girassol, eu peguei aqui, entrei no Google, cliquei no site, olha só, girassol, é o nome de uma planta, o nome científico do girassol, é, eliantos anos, cujo significado é flor do sol, é uma planta originária da América do Norte, e possui a particularidade de ser heliotrópica, ou seja, gira o caule, sempre posicionando a flor na direção do sol, de acordo com a sabedoria popular, a flor de girassol, significa felicidade, sua cor amarela, ou os tons cor de laranja das pétalas, podem simbolizar calor, lealdade, entusiasmo, e vitalidade, refletindo a energia positiva que emana do sol, o girassol também pode representar a altivez, uma coisa para cima, você vê, que a figura do girassol, ela tem todo esse conteúdo simbólico, e espiritualmente também é assim, que é uma das formas do plano espiritual conectar com a gente, já que a gente está entre planos, e às vezes não consegue perceber tudo, é um jeito de fazer um link, mas vocês vão perceber isso melhor, se vocês praticarem em casa, na hora de deitar, ou num outro momento, ao longo do tempo, e ver o que aquilo traz para você, faz de você mesmo um laboratório e vai tentando, talvez seja uma boa dica para o teu trabalho espiritual, de você passar a fazer essa visualização, ou quem está assistindo a gente também, e é claro, eleva os pensamentos antes, pensa algo legal, não vai chegar com a arrogância, não, eu sou o The Best, vou chegar e falar, não, primeiro, abre a consciência, entenda que você está lidando com multiplanos, eleva a consciência e se abre, e aí você faz isso, sempre no sentido de algo bom, não faça isso como brincadeira mística, ah, deixa eu fazer uma visualização, uma meditaçãozinha, sabe, encara essas coisas com responsabilidade, com objetivo bom, que vai trazer coisas boas para vocês, e acaba irradiando para a família, para o lar, para as coisas em volta, para o mundo, aí cada um desenvolve, do jeito que quiser, e da forma que achar que deve, ok, vem aqui Rama, vem cá, cadê o Rama, pega ele aqui para mim, pega ele aqui, e aqui para finalizar, quem é o sujeito que está aqui, Rama, dá uma olhada para lá Rama, dá uma olhada para o pessoal, aí que está, estiver assistindo lá no YouTube, olha lá, 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 o pessoal gosta, quando ele aparece, cadê o beijão do papai? Ele também faz parte aqui do grupo, na hora da reunião, ele fica quietinho, ele está acostumado, ele relaxa em casa, bom, isso é o que temos para hoje, agora, quero chegar em casa, tomar um banho, porque depois de um dia desse, falando, falando, e mexendo com isso, aí quando eu volto para casa, eu levo horas para voltar ao normal, o cérebro desacelerar, eu preciso tomar um banho, jantar, sei lá, assistir uma série de TV, ver um jogo de futebol, escutar uma música, para voltar ao normal, do ser humano da casa, o ser humano, amanhã eu vou à feira, normal, você precisa dessas coisas, eu vou na feira, encontro um monte de gente, brinco com um, dou alô para o outro, isso faz um bem danado, te mantém com o pé no chão, sempre que vocês fizerem algo, que abrir para o lar, você tem que estar bem enraizado, do lado de cá, então, ir à feira amanhã é fundamental, conversar com todo mundo, vou estar de chinelo, bermuda e camiseta, feliz da vida, conversando com as pessoas, brincando, o Rama vai junto, a gente encontra, um monte de gente que brinca com ele, à tarde eu vou ver algum jogo de futebol, às quatro horas, porque ninguém é de ferro, né, só, e daí, e voltar à condição normal, mas gente, um abraço aí para todo mundo, e bons girassóis para todos, até mais. Tchau. 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 Tchau.